Um senhor de 92 anos foi baleado durante um assalto em Delfo Roxo. Tentou fugir, os bandidos atiraram sem dó nem piedade. O SAMU foi acionado para o resgate do idoso ferido ao volante. Desmaiado, ele foi carregado até a maca. Francisco Miro da Costa, de 92 anos, ia para o supermercado com a esposa. Quando foram abordados por bandidos no centro de Delfo Roxo, eles dispararam logo após o motorista reagir. Mesmo baleado, o idoso conseguiu acelerar e escapou, até perder as forças e parar pedindo socorro. A vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos no Hospital do Joca, ainda em Delfo Roxo. Mas devido ao estado de saúde, algumas horas depois, foi encaminhada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. As balas atingiram uma das pernas, provocando uma intensa hemorragia. O filho de Francisco já convivia com o medo da violência na Baixada Fluminense. Aquela rua ali sempre foi preocupante, entendeu? É uma rua que não é muito segura, mas como ele já morou ali há muitos anos, muitos anos morando ali, ele até tinha uma certa confiança no bairro. Mas ali não é um lugar tranquilo. Sabendo que hoje, em Delfo Roxo, o Rio de Janeiro como um todo, a gente não está conseguindo mais achar o lugar tranquilo. Os bandidos são procurados pela polícia civil. Eles estavam numa moto quando pararam ao lado do carro do idoso e anunciaram o assalto. Depois dos tiros, os criminosos fugiram em alta velocidade. Nada foi levado do casal. Além da perícia na cena do crime, os investigadores vão procurar imagens de câmeras de segurança da região. As digitais na lataria do carro de Francisco vão ser comparadas com os arquivos de bancos de dados de identificação. Eu creio que ele tem, sim, um instinto de segurança da época que ele era mais jovem. Ele só esqueceu que ele agora está um pouco mais idoso e era para ele ter deixado o suspeito levar o veículo dele. Não chegaram a levar o veículo, só ele mesmo que tomou prejuízo, só ele que foi baleado. Ele com essa idade avançada está correndo risco porque ficou grave, porque ele perdeu muito sangue. Francisco é um dos moradores mais antigos do endereço onde houve a ação criminosa. Por enquanto, ele não tem previsão de alta médica. Ele está bem, estava falando. Chegou aqui no hospital dopado pelos remédios que ele foi aplicado nele. A gente agora está esperando o resultado dos exames aqui do hospital de Saracuruna.